Música Música Primeiro round. Primeiro round, tudo! Música Arrecaçando! Abaixo! Descansado! Acentu-se! Descansado, descansado! Frequenta! Arrecaçando! Deixe-me ganhar parte da UBER! BADERES! Arrecaçando! BADERES! Vai! BADERES! Barco! Seu europa! Deixa guarda! Fecha guarda! Deixa guarda! Deixa guarda! Você sentiu ele? Deixa guarda! Faz o momento! Levanta a guarda! Ele deve ter que pegar a guarda! Vem sim, levante o quarto! Vem sim, levante o quarto! Vem sim, levante o quarto! Olha sim! Vem sim! Vem sim, vem sim! Vem sim! Deixa ele cansar! Deixa ele cansar, cara! Para de brincar esse é o tio! Vem que esbota! Vem sim, meu! Vem sim! Vem sim! Vem sim! Vem sim! Vem sim! Tem que ter que ganhar o peito de discipulado! Canteleiro! Tranquilo, vem o que você chegou, ainda não vai lindir! Viva, vai me cruzar! Viva, vem aqui! Tira, ele vai! Viva, viva! Viva! Devo lá tudo, é? Talvez, de novo! Não é que você deixa de apoio... Viva, respira... Coranteleiro! Respira! 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 O BG é o final de dezembro do mundo. Vai ser o BG. Vai ser o BG. O BG 너무 muito. O BG não tem nada. O BG é o BG é o BG. O BG é o BG. O BG é o BG. O BG é o BG e o BG. Tem que chegar atrás, tem que chegar atrás Tem que chegar atrás Vamos deixar mais tempo quando chegar atrás Isso, não é bom melhor não Isso, dá para ficar Sua briga de um alho Ele não é briga de um alho Ele não é briga de um alho Não, não, não Não, não Mas, não, não Sai, não, não Sai daqui! Você tá levando em bacota O primeiro Azezeze Direto Direto direktor! direto na cara da cabeça! É putuada, tem esse pau, é putuada. Aquele direito aqui é um pouco pior. Sentiu, vem-se? Sentiu, vem-se? Sentiu, vem-se? Isso, fica doada! Isso, tá dando muito, tá senti-o! Direto aqui! Não tem sim, isso aqui. Respira! Isso! Olha ele! Não, para lá dele! Vamos lá! Para cima dele! Para cima para ele! Pra cima, Anderen, foi um round então olha esse pegar o round. Espinomar, tar empty rsr. E agora, e agora? Que pariu, que pariu o Cidete! Desce! Se você pegar para um, acabou o que? Desce... Desce, tudo que ele? Vale! Vamos! Vem cá! Eu não vou! Fica animado, que pariu, Pessu! Vem cá o gato Vem cá! 3º round A cara não seguiu ninguém, o 3º round Ele é um hino diferente Vai em cima Ele tem que retrasar o meu caucho Isso, ele chega só mais na grava Bendura, bendura Porre-se 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 Bota agora Tá pesado Vai, né Para não Vai, né Bota bote Que foguete roxo Que foguete roxo Que foguete roxo Vai, né Bota bote Bote É o cão de bote É o cão de bote Vem cá, Ressínio! Mas é o meu Ressínio! O que você puxa, Ressínio? Cadê o Bacheo? Não ganhou o Bacheo, Sua! Sai doida! Bate do Bacheo! Conexado, Bacheo, Bacheo! Bom, mas você, Ressínio! Ta cima, Ressínio! Vam pra Vaganda! No máximo, vai dar mais pra Vécio! Como vai dar o gás dele? Não faz dele, não faz dele Não faz dele 20 segundos aí 20 segundos aí Rezinha Vamos pra cima Boa Vamos Rezinha Vem Boa 5 segundos Rezinha, 5 segundos Atenção Gola Boa Girls Vem Eeeeh! Legenda Adriana Zanotto